Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Olga e isso é o meu colega Kaique, trabalhamos juntos e hoje vamos falar um pouco sobre infoprodutos, produtos físicos, CPA, o que é melhor para ganhar dinheiro online. Kaique, podes nos explicar um pouquinho sobre a diferença entre Hotmart, Monetize, infoprodutos e produtos físicos, por exemplo, Admitad? Bom, primeiro pessoal, finalmente eu estou aqui no programa da gringa, a gente sempre fica falando, mas agora que deu para vir. Isso é um ponto muito interessante porque na verdade existe uma confusão ali, a gente tem os afiliados que são os afiliados Hotmart, os afiliados Monetize, por exemplo, e outras empresas e os outros afiliados, então fica o que é um afiliado CPA no fim das contas, o que é um afiliado ou não, e por isso o vídeo, daí a gente tentou fazer essa conversa para explicar muito, de uma forma muito simples, o que é cada um e como é que você consegue trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Então, Olga, basicamente infoprodutos, eles são tudo que seria um pacote de informação que ele busca ali ensinar alguma coisa, ou seja, uma nova habilidade, ou enfim, uma nova ação e que você consegue ganhar dinheiro com isso, como um afiliado, né? Esse é o infoproduto. E qual que é a diferença de um infoproduto para o resto dos afiliados? É tudo, basicamente o infoproduto ele faz a venda de e-books, ele faz a venda ali dos cursos, mas ele não, por exemplo, monetiza, ele não gera comissão na venda de um tênis da Nike, ou numa passagem aérea, ou ao comprar ali uma pizza no iFood, por exemplo. Então é muito simples essa forma de diferenciação, o infoproduto do resto do mundo. Basicamente quem só trabalha com infoproduto, deixa de ganhar dinheiro monetizando o resto do mundo. Pode monetizar moda, você pode monetizar turismo, a tecnologia, farmácia, gente, você consegue monetizar também, supermercado, todo mundo vai ao supermercado, então você monetiza também as compras online, software, jogos, enfim. Ah, download de aplicativo, tem empresas que pagam só para fazer o download, ou para instalar o aplicativo depois, ou para comprar alguma coisa lá. Finanças também é algo muito forte, então a temática abrange muito mais, a temática de ser um afiliado, abrange um mundo muito maior do que só vender um infoproduto. Então dá mesmo para ganhar dinheiro, por causa da variedade de produtos para cada segmento, para cada afiliado, e também podem até promover infoprodutos e produtos físicos para aumentar o seu lucro, certo? Sim, sim. Na verdade, se a gente colocar na ponta do lápis, você pode fazer esse cálculo em casa. Quantas vezes no ano você compra um curso de inglês ou você compra um e-book específico? Coloca na ponta do lápis e depois me diz quantas vezes você comprou no supermercado, quantas vezes você comprou um eletrônico, trocou o celular ou quantas vezes você precisou comprar um tênis. Então, se a gente olhar, na verdade, o volume de compras que a gente faz ao longo do ano, como consumidor normal de produtos e infoprodutos, a gente vai entender que, claro que eu não vou deixar de vender infoprodutos, mas eu preciso também começar a ganhar dinheiro em cima desse mercado que é muito maior que infoprodutos. Então, a minha dica seria basicamente ter um olhar de investidor e aplicar as ações ali em diferentes mercados. Eu faço as minhas ações com infoprodutos, mas eu não deixo também de atrair ao mesmo tempo esse usuário que comprou o meu e-book ou o e-book que eu estou indicando para entrar no meu grupo de Facebook, por exemplo, e acompanhar todas as ofertas que eu tenho para material de estudo, para roupa, enfim, para acessórios. Mas aí eu começo a criar uma rede em cima desse consumidor que eu consigo monetizar tanto quanto ele quer comprar, de fato, um infoproduto ou quando ele está só comprando qualquer artigo do dia a dia. Eu acho que o casamento dessas duas grandes vertentes é o ideal, que você não perde em nenhum lugar, você só ganha. Muito interessante. Então, como é que nós fazemos se eu sou afiliada? Como é que eu faço para começar com a Admitade? Esse é o passo mais difícil. Na verdade, isso demora dois minutos. Para trabalhar com a Admitade, você se cadastra muito rapidinho e ali você consegue já iniciar a monetização. Para você que já trabalha com infoproduto, você já tem o background de como ocorre o processo de promover um produto e ganhar comissão por isso. Então, basicamente, você já sabe o que acontece. Na plataforma da Admitade é a mesma coisa, só que ao invés de você estar promovendo um infoproduto X, você vai estar promovendo uma viagem, um acessório de cozinha, um tênis, um jogo da Microsoft, ou qualquer coisa que você queira. Então, não vai ter dificuldade nenhuma para você começar já a ganhar comissão no seu primeiro dia. Ótimo. Então, produto físico é melhor? Como é que achas? Essa é a grande pergunta. Eu acho que você tem que trabalhar com os dois realmente. Então, se você já se sente confortável com infoprodutos, não deixa de trabalhar com infoprodutos. Mas é aquilo que eu já falei no início, né? A frequência, a recorrência com que o consumidor vá comprar um produto dali, ou um produto normal, tradicional, que a gente fala, uma viagem, um tênis ou qualquer coisa física, é muito diferente. Então, matematicamente, você precisa dar uma atenção maior ali para o produto físico do que para o infoproduto. Tudo bem que existem ali pessoas de sucesso no infoproduto, eles estão só trabalhando com isso, o trabalho de seu é muito forte, isso é interessantíssimo. Porém, ali também tem oportunidades. Se você já está criando um público que compra determinado infoproduto de você, por que não estender, certo? É a mesma ideia de quando você vai num restaurante, por exemplo, e a pessoa só come o prato principal. Existe todo um trabalho por trás dos garçons ali na mesa de tentar vender para você uma entrada, de tentar vender uma sobremesa, você já está no restaurante, certo? Então, é basicamente isso que você faz com esse consumidor potencial que você atraiu. expandir o leque para que ao longo de toda a jornada de compra, ao longo de toda a jornada do ano dele, ele pare para comprar algo através do seu link, não só para a informação, o infoproduto, mas também para o que ele está precisando no dia a dia. Então, vamos tirar alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho um bom número de seguidoras, por exemplo, no Facebook. E eu sou uma mãe, tenho uma filha. E eu falo sobre a nossa vida, não vendo nada, não monetizo a minha página. O que é que eu posso fazer para ganhar? Ah, as oportunidades são infinitas ali, né? Então, se você tem um grupo de mamãe, a primeira coisa que eu já pensaria são nos programas específicos para isso. Por exemplo, o exemplo da Dimitada, a gente tem ali o Moda Love, ou se você quer algo muito baratinho, um acessório internacional, etc., já vai para o AliExpress. A gente tem o Amazon, o Americanas, eu conectaria ali os produtos que são mais específicos para esse vertical, desde acessório, fralda, roupinha, brinquedinho, né? Para os bebês e botaria até por faixa etária diferente, né? De dois a três anos, de quatro a cinco anos, enfim, aquelas estágios. E começaria a trabalhar essa comunidade do Facebook, começaria a trabalhar ali, lançar as ofertas. Ao mesmo tempo, eu já criaria uma conexão maior, montaria um Insta para me mandar algumas ofertas instantâneas, o Instagram, ou eu criaria um grupo dois do Facebook, quando eu descobrisse que é muito nichado, né? Então, eu pegaria aquele nicho ali até cinco anos, expandiria depois para um grupo de adolescentes e por aí vai. Ou seja, você tem milhares de produtos na internet para atingir todo tipo de consumidor. No caso das mamães, não é diferente. Você tem pelo menos sete mil produtos ali que você pode jogar na hora e oferecer para elas. Vai de acordo com montar uma identidade do que você quer para a sua página, né? Se é uma página mais voltada ali para algo bem específico, ou você diversifica um pouco, trabalha nas diferentes áreas. Obrigada pela conversa aqui, que já dá para entender um pouco mais a diferença. E gostei muito da informação que podemos trabalhar com infoprodutos e produtos físicos ao mesmo tempo. Há mais alguma coisa que quer dizer para... Claro, essa é a minha oportunidade de ser youtuber por um dia, né? Então, pessoal, se você ainda não curtiu os vídeos da Admitade, clique embaixo. Provavelmente está em algum lugar dessa tela, tá? Dá um like para a gente, é muito importante. A gente ganha como se é uma coisa, brincadeira, não. É só realmente para a gente entender que o trabalho está sendo legal. É uma honra estar aqui com a gringa. E não esqueça, se você não inscreveu ainda na Admitade, escreve. É dois minutinhos e você já começa a monetizar com a gente. Qualquer coisa, manda e-mail, sinal de fumaça e a gente vai responder. Abraço. Abraço. Tchau.